E fale com Deus! Deus te trouxe aqui para aliviar o seu subvenclo Ele é o todo da fé, do princípio ao fim E tudo seu também E ainda é o todo da fé, do princípio ao fim E o mundo pode amar o seu subvenclo Ele é o todo da fé, do princípio ao fim E o mundo pode até fazer você chorar Ainda se vier, noite mais meia Se a cruz pesada é todo, Cristo ensará contigo O mundo pode quer fazer você chorar Mas Deus se quer, noite mais meia Seja como você cumprida Abre com Deus, Ele vai ajudar a nos ter Após a dor e a alegria Deus é amor que não te deixa sofrer Deus te trouxe aqui para aliviar o seu subvenclo E ainda é o todo da fé, do princípio ao fim E o todo da fé, do princípio ao fim E a vida que me é E a vida que me é Vou te dar as coelhas Se a cruz pesada é a flor E tu estará contigo E o mundo pode até fazer você chorar E o mundo pode até fazer você chorar Mas Deus se quer Amém 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 Amém